Olá pessoal, eu sou o Nuno e hoje trago-vos aqui mais um vídeo Pessoal, eu tinha visto boias vídeos aí no Youtube sobre um balão que é tipo WTF É esta merda aqui, eu paguei 20€ nisto aqui Essa cena aqui se chama-se A Balbaraburra Brasileira, Big Bolão Basicamente é um balão bem gigante que não rebenta, eles dizem que não rebenta Se vocês petarem lá, tipo, a faca rebenta E eu quero ver até que conta que se aguenta com um monstro como ele Yeeeey Deixa eu ver se é resistente É isto, pode ser que não conseguem ver, isto é bem pequeno, isto fica com o que temém Vai ser mais ou menos o do meu pênis, isto fica tipo com 90cm de diâmetro Para quem não sabe o que é diâmetro, pá, volto para a escola Então se tem o sexto ano, tirado à noite Agora não sei como é que vão encher esta merda, isto vem aqui tipo com uma cera para abrir a vossa mãe E depois sopram Não é assim, isto é impossível Não é assim Yeeeey, um gajo pega nesta merda e deixa estar primeiro Gandote, tá aí Não, mas tira a mão cara, tira a mão, vou ficar contra a cara Pessoal, ficou assim neste tamanho, maior que isto, não deu Está ligado o micro em cima, em cima Está a ver? Depois eu tirei aquela cena A merda que se utiliza para encher isto, porquanto mais pequeno É mais resistente Por isso melhor, porque o gajo é gordo E está preparado para aguentar com esta pressão Pessoal, se quiserem mais vídeos com esta cena aqui Digam o que é que eu vou fazer com isto, que isto tomo 20€ Se deem envio para caralho, isto vai ser preciso Para pagar esta merda E agora aguenta a mal, ó Fraude do caralho Ah pa, fuck, como é que é possível isso? Ela está a encher do outro lado, ao teu lado Eu sei, já estou deitado Queres que me dê do outro lado não ainda? Não, 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 isso é merda a reventar Isto parece mesmo que vai reventar Juro, 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 parece que vai reventar Estou mesmo a tocar no chão já Do bom sofá Vou me der a cara a querer Isto é essa merda a reventar Bom, não dá para respirar Nananana Olha lá, um Um, dois Isto é melhor, juro Tipo isto não tem utilidade nenhuma Mas olha as que foi das melhores cenas que eu já comprei Olha uma, olha uma Mas porque isto é tudo bem básico e toda a gente já fez isto E vocês já não querem saber desta merda Vamos a dar uma volta com isto Passear aqui com este menino E ver então as cenas divertidas que se pode fazer na rua E passar a figuras tudo isto se quiser Siga lá, bora lá Bora no다고 toda a que eu venho aqui Eu venho­ Sharer, vado na hora E até ele a venha aqui Abra a p*** da porta Otá Porta Ele a tentar enviar aquilo Vou aqui com a minha tropa Uma outra opinião. Muito bom, olha só, olha. Vou embrulhando, olha. Olha, olha, olha. Ape a passar para o primeiro. Não dá, não dá. O quê, ó? Impossível. Impossível, essa merda ruim. Bem, pessoal, a ideia não era esta. Era fazer mais alguma coisa. Mas vocês curtiram deste vídeo. Então o bíblio é ruído dos carros. Mas foda-se, olha que se arranja. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Favoritar e dizerem aí nos comentários. Vai rasgar, vai rasgar. Ideias para eu gravar com esta merda. E eu compro outra Sena 10. Isso custa... Ah, foda-se da puta. Fiquem bem, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.